E aí galera, tá começando, hoje é a estreia do nosso programa Alta Frequência Você vai acompanhar aqui direto da pista uma entrevista com o Eddie Gralia Uma grande figura do skate aqui em Ourinhos E também o quadro California Trip direto dos Estados Unidos Com o Leonel Brizola mostrando um pouco da vida por lá Então fica ligadão, tá começando Alta Frequência Então galera, como disse pra vocês, a gente tá aqui com essa figura aqui, o Eddie Gralia Opa! Prazer em falar com você aqui Beleza, cara E a gente vai falar um pouco aqui do cenário do skate e tal, vários assuntos Mas Eddie, antes de qualquer coisa, cara Se você puder falar um pouco mais quem é Eddie Gralia Falar um pouco da sua história pra gente aí Bom, seguinte, eu sou um skatista, ando de skate há 38 anos já E sempre fui apaixonado por skate, entendeu? Exatamente, gosto também de arte, desde moleque já pintava também, gosto de grafite Hoje em dia eu tô tentando fazer uma mescla do skate com o grafite, entendeu? Através da arte também Mas estamos aqui andando de skate, mantendo a forma Porque quem não pratica esporte não tem saúde, né? Eu acho que dificilmente a pessoa consegue chegar na idade assim, pá, e continuar andando de skate Porque a saúde e o skate andam lado a lado Se você não pratica um esporte, então é difícil Uma vida sedentária é uma vida muito ruim Pra mim é diferente Pra mim o skate é uma filosofia também, entendeu? É uma cultura, não é só um esporte É uma cultura também Assim como muita gente leva aquilo como cultura, eu levo como cultura Muitas pessoas levam como... Eu tava comentando com você até agora há pouco Tem muito moleque que pega o skate e anda que nem tomar um sorvete, viu? Acabou, não anda mais, pá, não vai atrás Eu não, pra mim sempre foi esporte há 38 anos já E Ed, você como um conhecedor do skate, cara Fala pra gente como que tá o cenário hoje no Brasil de modo geral Tá vivendo hoje o melhor do skate Já viveu, que época foi essa, como é que tá? Bom, o skate aqui, houve um tempo em que Mesmo quando não havia tantas transições, sabe? Tantas linhas, rampa O skate parecia que tinha mais força Isso é que é engraçado Quero citar até alguns nomes de skatistas que andaram muito de skate aqui nessa pista O Pardal O Amnésia O E.T. que faleceu também O E.T. morreu E muitos skatistas que tiveram aqui O Taroba, o Renato, da Coab Sabe? O Santa Casa O Leandro, o Leandrinho Sequim Esses caras andavam muito de skate Mesmo quando só tinham duas transições ali só Hoje em dia não Aí vem aquela coisa da molecada que descarta o esporte, entendeu? Eu acho que é muita responsabilidade andar de skate Não é assim qualquer um vai chegar e pá Não é assim Tem que ser gente que leve a sério Mas independente de qualquer coisa A molecada que está andando de skate O importante é se divertir, cara Porque o principal foco é a diversão É você gostar de fazer um esporte para você ter prazer Eu acho que a base de todas as coisas que levam até o esporte O cara vai crescer ou não É o prazer e a diversão Mas o profissionalismo tem que estar acima de tudo isso Pelo menos nos dias de hoje Em que o esporte às vezes é visado, visto como coisa de louco, né? Que as pessoas discriminam, né? É preciso ter uma certa responsabilidade profissional E fora isso a molecada tem mais que se divertir mesmo Eu acho legal, desde que seja saudável E cara, esse lance de discriminação do skate, cara Isso é um negócio que a gente já vive já faz muitas décadas já E cara, ainda hoje está nesse esquema ainda, cara? A galera ainda vê com maus olhos, cara? Uma parte das pessoas? Sim, sim, não Existe uma parte de pessoas que é difícil Eu também não vou ficar falando das pessoas que discriminam Porque existe também uma coisa chamada evolução, né? Eu estava comentando até com você agora há pouco De gente que já veio aqui e jogava pedrinha na pista de skate de propósito Eu acho que se a pessoa não gosta do esporte É uma coisa Ah, você faz vista grossa, você passa batido, não dá ideia Não quer saber Beleza, todo mundo tem o direito Ninguém é obrigado a andar de skate Ninguém é obrigado a gostar de vermelho, de azul, pá Mas só que a pessoa chegar e depredar a pista de skate Com a intenção má de fazer mal para o outro E prejudicar também Já é uma coisa que é terrível isso aí Mas só que eu não posso mudar a cabeça de ninguém também Sabe? Se a pessoa chegar aí para querer destruir a pista de skate Nossa, isso aí para mim é terrível, cara Eu ajudei a construir essa pista aqui Eu trabalhei nesse concreto aí Entendeu? Então fica difícil, fica mal, né? Eu só espero que haja uma conscientização das pessoas Para que possam ter respeito pelo esporte Independente de qualquer retorno Eu ando de skate, eu amo skate Mas respeito tanto quem gosta como quem não gosta Mas eu acho que seria bom que todo mundo gostasse Legal E, ué, só para a gente frisar isso aí Porque às vezes o pessoal, talvez um pouco mais livre Nunca tenha parado para pensar nisso também Cara, quais são os riscos assim, cara, reais Por exemplo, às vezes você está passando um tempo de chamãe Com algum menino perto da pista Que é aquela mania de brincar, chutar as coisas Acaba chutando pedrinha ou jogando aqui na pista Qual é o risco, cara, de uma pista suja assim com esse tipo de material? Não, é preciso que haja o quê? O que é que teria que fazer primeiro? Fazer um monitoramento na pista Sabe como é que é a coisa? Fazer com que, contratar pessoas que possam fazer uma segurança Possam fazer uma manutenção Tipo, ver ali mesmo a grade está toda zoada Ali, ó Ali não tem condições o skatista Vai cair ali, ele vai cair do outro lado Pode acontecer um acidente grave Isso aí ninguém pensa Entendeu? O moleque que pega o skate E joga o skate na direção do lugar que é fora da pista de skate Ele está sendo amador demais É o clube do amadorismo Exatamente como tem muita mãe Que às vezes vem com o filho aqui na pista de skate O moleque tem o quê? Quatro anos de idade Deixa o moleque andando aí, engatinhando na pista de skate Que nem bebê Meu, não tem nada a ver Aí a responsabilidade é do pai e da mãe Entendeu? Mas eu acho que tinha que ter um sistema aqui na pista De monitoramento É colocar pessoas responsáveis Para poder fazer uma espécie de observação e segurança E prevenção de acidentes também Porque a pista de skate é uma coisa séria É verdade E Ed, tem como não citar, cara Uma das coisas pelas quais você é bem conhecido É devido a essa relação que você tinha com o Chorão e tal Com o Charlie Brown Fala um pouco pra gente essa história Como começou esse contato, essa amizade É uma história muito legal Começou há muito tempo Em 1985 Em 1985 Chorão era moleque ainda Eu não era nem nascido Ele era moleque ainda Chorão era pirralho Então ele viu eu andando de skate no Ibirapuera E se interessou Falou, nossa, legal Naquele tempo lá eu andava muito mais do que hoje A idade não deixou você evoluir mais Você evolui mentalmente Mas fisicamente é quase impossível Tem umas limitações já Tem muitas limitações Inclusive fingerflip andando Eu já não consigo fazer Que é uma espécie de hardflip de fake andando Eu tenho que fazer parado Então ele viu eu andando de skate Falou, pô, cara, legal Se interessou, não Vamos lá em casa Quero dormir na casa dele Na mesma noite, sabe Era engraçado O skatista quando trombava o outro E selava a amizade Não era só amizade Virava um vínculo de família Então me apresentou pro pai Pra mãe, pros irmãos Já me apresentou vários sons Que a gente ouvia Que eram ciclos and benches Era The Clash A gente ouvia muita música Então esse vínculo de skate com música Levou uma amizade, cara Que foi grande Inclusive o cara fez uma banda, né Ele formou uma banda Que foi o maior Explosão na música brasileira Então ele viu eu andando de skate Pediu pra mim ensinar Mas eu achei que é, pô Skate, eu falei pra ele, cara Skate você olha e vê Aprende, não é Eu vou colocar você em cima do skate E empurrar você Aí ele, não, beleza, então Então vamos ainda andar de skate aí Aí depois de uns tempos Ele começou a aprender Tão rápido Ele captava muito rápido as coisas Ele era um moleque muito inteligente Então em um mês Ele já tava fazendo as mesmas Ambas que eu Eu falei, pô meu Nossa, dois meses O moleque já tava correndo campeonato Três meses Já tava correndo campeonato já E um ano ele já tinha patrocínio O cara era diferenciado Então ele era um cara muito inteligente A mente dele era muito pra frente, entendeu Ele era muito além do nosso tempo Eu não tô querendo puxar o saco, não Mas tem muita gente mesmo Até você mesmo Qualquer um ele, pode ser Eu Pode ser que nós tenhamos uma mente mais evoluída Do que a gente imagina A gente não sabe o nível de grau Que a gente consegue desenvolver a inteligência Entendeu A cultura é uma coisa Mas aquilo que você paga Já tem mesmo natural Que é sábio É outra coisa No caso do Chorão O Chorão era um cara sábio, né Infelizmente fez besteira também Como, ah Devido ao mundo O jeito que tá Mas andava pra caramba Era um moleque legal E foi uma referência Do skate, né Ele foi um Deixou o nome dele marcado Como skatista também É verdade E eu lembro que foi uma emoção, cara Na época Eu andei 200km de ônibus Se fosse de carro Era duas horas Foi quatro horas de viagem Só pra assistir aqui Um show que eles fizeram na FAP Foi ali que eu conheci você também Que eu não era daqui Então Eu sou nascido aqui Mas cresci lá Em Angatuba É certo Em Angatuba Aí eu vim pra esse show E vi você fazendo o rolê lá Também Foi legal Foi muito bacana Foi jóia Aí você trocou a ideia Engraçado que esse show Que teve na FAP Pessoal Não foi Charlie Brown Jr. não Muita gente diz que foi Charlie Brown Jr. Mas não foi É mesmo? Tem essa aí? Foi Chorão e Banda Esse dia aí Nessa formação Não tinha o Champignon Não tinha o Pelado É verdade Não tinha o Marcão Já tinham saído Então pra mim Esse show dele na FAP Foi Chorão e Banda É mesmo? Porque Charlie Brown Jr. Era esses caras aí Era Pelado Marcão Champignon Chorão É o Thiago Agora você vê que o show Que teve na DPM Em 2002 Já vieram Essa formação Essa aí Era Charlie Brown Jr. mesmo Que foi em 2002 Que eu falei com ele No hotel Dei uma revista Trash pra ele Mas Prova tu ver Como é que é a música Como é que as coisas Acontecem Então Ed Valeu trocar essa ideia Com a gente aqui Do Prodemão Valeu E nós E cara Pra gente encerrar E mandar um salve Algum recado Que você acha que tem que mandar Pra galera Ah, eu dou um salve aí Pro pessoal aí Da Loyal aí Pá O pessoal da Envolve Também, né O Will Traça também E o pessoal Que vai vir aí Não dá um salve Pessoal O programa vai acontecer A estreia, né Ainda bem que O dia tá lindo Pá Apesar desse frio Nossa, que frio Meu irmão Daqui a pouco Vamos aquecer Fazendo o que Pra aquecer Andar de skate Né, galera Muito obrigado Um salve aí Pra todo mundo Beleza É nóis Nóis Tchau Tchau Eu sou um Luciano, eu sou um Luciano, eu sou um Luciano.